O brasileiro Rodrigo Gularte, de 42 anos, foi fuzilado hoje na Indonésia. Ele estava preso por transporte de drogas. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Isabela Azevedo. Isabela, uma boa noite para você. O governo brasileiro se manifestou sobre a morte do brasileiro? Olá, Aline. O governo se manifestou, sim. Boa noite a você, boa noite a todos. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou notas sobre a morte do brasileiro Rodrigo Gularte, morte que ocorreu por fuzilamento esta tarde lá na Indonésia. O texto diz que o governo brasileiro recebeu a notícia com profunda consternação e que a presidenta Dilma Rousseff já havia reiterado, por meio de carta, o apelo para que a pena fosse comutada, ou seja, trocada por uma pena mais branda, já que Rodrigo sofria de esquizofrenia. Ao longo dos 10 anos em que ele esteve preso, o governo brasileiro prestou assistência consular e acompanhou a situação jurídica dele, procurando, buscando alternativas legais para uma pena mais branda. Além dele, um outro brasileiro também foi condenado à morte por fuzilamento. Em janeiro deste ano, foi a vez de Marcos Ascher, morto também pelo mesmo crime. Lá no Palácio do Itamaraty, o embaixador Sérgio Danese, ministro interino das Relações Exteriores, disse que o governo brasileiro se comunicou com o governo da Indonésia por pelo menos sete vezes desde o início dos dois processos, seja por carta ou por ligações telefônicas. O ministro comentou como vai ficar a relação entre os dois países diante dessa notícia. Nós achamos que essa segunda execução constitui novamente um fato grave no âmbito das relações entre os dois países. São relações que ambos os governos haviam qualificado de estratégicas alguns anos atrás. São relações importantes. Nós temos um comércio bilateral de cerca de 5 bilhões de dólares, mais ou menos, com um superávit para o Brasil. Mas, obviamente, o fato de que tantos apelos presidenciais e outras gestões do governo brasileiro tenham permanecido sem uma resposta satisfatória para nós da parte do governo da Indonésia é algo que deve ser avaliado. Atualmente, não há nenhum outro brasileiro esperando a pena de morte em prisões da Indonésia. O governo brasileiro transmitiu sua solidariedade e seu pesar à família Gularte. Segundo o Palácio do Itamaraty, o corpo do brasileiro vai ser enterrado no Brasil. Aline. Isabela Azevedo com informações ao vivo do Palácio do Planalto. Muito obrigada, Isabela.